Alô galera do nosso lindo canal, tudo bem com vocês? Amanhã vou estar fazendo a cirurgia desse dedo galera Tomei uma furada pescando, resultado? Voltei fazer uma cirurgia para poder fazer uma correção no dedo, beleza? Mas rapidinho não está voltando para poder fazer tarrafa, certo? Nesse meio tempo aí nós vamos estar fazendo aqui algumas reprises aqui no nosso canal E a primeira videoaula que eu vou estar reprisando Eu vou unir todos os vídeos, vou colocar uma videoaula completa Para vocês assistirem O primeiro vídeo que eu vou colocar essa semana é como fazer rede de campo de futebol Vai estar uma videoaula completa para você fazer e aprender, certo? E nesse desemprego você vai ganhar alguns trocados, beleza galera? E depois vai vir outras reprises, outras videoaulas completas de como fazer tarrafa, beleza? Outro detalhe, os amigos inscritos estão perguntando Então João, cadê o sorteio das agulhas? Galerinha, o nosso correio ainda não voltou ao normal Mas assim que voltar ao normal, prometo para vocês Que nós vamos fazer sorteio de mais ou menos umas 5 agulhas Como essa agulhas de fazer rede de campo, rede de contenção Rede de futsal também, rede de vôlei Beleza galera? Vou estar fazendo mais 5 agulhas e vou estar sorteando para vocês Assim que voltar ao normal, beleza? Então vamos à videoaula Valeu galera! Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui galera com mais uma videoaula Como fazer rede de campo de futebol No vídeo anterior Eu andei falando aqui as medidas dessa rede que eu iria fazer Essa rede aqui galera é uma rede de campo O campo de futebol não é um campo profissional Um campo da zona rural, um campo de chão batido Que um cliente aqui encomendou Essa rede aqui galera vai ter medidas da trave Ela é de 6,80m de comprimento por 2,40m de altura Essa rede aqui galera Ela vai ter o formato de cubo Beleza? A lateral dela vai ficar aproximadamente 1,5m de largura da lateral E de altura vai ter 2,40m Beleza? E aí eu vou estar ensinando para vocês Vamos fazer 4 partes 4 partes De 1,5m por 2,40m E nós vamos fazer mais 2 partes Que vai fazer Que vai ser mais ou menos 1,5m Com mais 2,40m Vai dar mais ou menos uns 3,90m Se eu não me engano Se eu estiver errado vocês me perdoem Certo? Por 6,80m de comprimento Beleza galera? Vamos lá Vamos para a melhor parte Galera Os nossos amigos aí inscritos aí Estão reclamando Porque não estão aproximando mais da Muito da câmera Beleza? Eu vou estar fazendo aqui Bem devagarzinho aqui Para ver se Se fica melhor para vocês entenderem Beleza? Vocês viram que eu passei Aqui eu coloquei uma corda Mais ou menos No meu alcance aqui Para me ficar confortável Para me fazer Beleza galera? Olha para vocês verem Amarrei a ponta Ali eu furei aqui a minha parede Coloquei um ganchinho Parafusado de uma bucha Pronto Vamos para a aula Aqui eu vou pegar a tabinha Galera E vou medir Mais ou menos Pode deixar passar um pouco da taba A tabinha aqui de 11cm O que é que eu vou fazer? Eu segurei a ponta Prendi com o dedo E o que é que eu vou fazer agora? Primeiro passo Eu vou passar aqui galera E vou dar uma volta Eu vou segurar Deu uma puxada Aí passou galera Vou aproximar bastante Para vocês entenderem Você vê que aqui passou Eu vou dar uma puxadinha aqui Para vocês entenderem melhor Está vendo? E foi aquela primeira volta Que eu fiz Agora eu vou medir de novo aqui Para entrar na mesma Aí o que é que eu vou fazer agora galera? Olha que soltou um pouco de corda aqui Deixa eu voltar Pronto O que é que eu vou fazer? Agora eu vou dar uma passada aqui E vou vir Vou fazer um nó Embaixo Que é o primeiro nó Está vendo galera? Olha como ficou Para vocês verem como ficou Beleza? Esse vídeo aqui Vai ficar um pouco demorado Que eu quero explicar Bem explicadinho para você Eu tenho certeza galera Que você vai aprender E depois vocês vão Enviar aí Mensagem agradecendo Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a tábua né? Chamada A gente chama aqui de tabuleta Eu vou colocar a tabuleta Vou passar a agulha Ó Vou jogar para o lado Prender com o dedo Você vê que eu prendi aqui galera Joguei para o lado Prendi Está preso Não folga Aí eu venho aqui ó Deu nó Prendeu Está vendo? E agora o que é que eu faço? O que é que eu faço agora João? Espera aí que você vai pegar Eu vou pôr a tabuleta de volta Onde eu parei Eu vou passar de novo De novo galera No mesmo Círculo Que fizemos anterior O que é que eu vou fazer agora? Vou tornar Joguei para o lado Você vê que esse dedo aqui É o dedo que faz a marcação Joguei para o lado Agora eu vou com o dedão grande Que dedo é esse aqui? Cinegrafista Indicador não Polegar Prendi com o polegar E pertei E pertei Está vendo? Agora o que é que aconteceu? Formou Dois laços No mesmo laço anterior Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou afastar um pouco A cadeira para trás Porque cresce mesmo Galera Ó Peguei a primeira malha Vou voltar atrás Porque eu Adiantei sem explicar Está vendo? E agora o que eu vou fazer? Põe a tabuleta aqui galera E passo Agulha Galera Rede de campo Só é necessário Você dar um nó Ah João Mas esse nó vai folgar? Galera Quando você está lá no campo de futebol Essa rede Quanto mais bater as bolas na rede Mais O nó vai fechar galera Não corre Olha para você ver É um nó só É diferente De rede De pesca De rede de pesca Você tem que dar dois nó Galera Espera aqui um momentinho Que a agulha soltou da mão aqui Porque ela está um pouco pesada Ela tem o que aqui? 60 metros de corda Pronto Coloquei a tabuleta de volta Agora o que eu vou fazer? Vou tornar Pegar a última malha Pronto Fechou A última malha O que eu vou fazer agora? A crescência Eu ensinei a fazer crescência Em outros vídeos Só que eu fiz muito rápido E a turma estava um pouco queixando Beleza? Finalizou Finalizou O que eu vou fazer agora? A crescência Passei Na mesma malha Na mesma malha E vou fazer o nó Olha para vocês verem Olha galera Está vendo? Duas malhas E mais uma crescência Vou passar mais um pouco de novo A nossa querida cadeira Agora eu vou pegar Vamos para outra carreira galera Olha Primeiro nó Segundo nó Terceiro nó Está vendo galera? Já aumentou mais três malhas Agora o que eu vou fazer? Mais outra Cada carreira Quando a gente chegar no final Você vai fazer Uma crescência Só para você ver Uma Duas Três Quatro Com a crescência Vamos passar para trás de novo Agora vamos começar Mais outra carreira Olha Fechei Mais outra Prendeu Com o dedo Indicador né mãe? Comecei a negar Fica que é minha esposa Está vendo? Colegar indicador Olha Joguei para o lado Prendi Não deixei folgar Vem com o polegar Olha o polegar aqui galera Olha Com o indicador Segurei Joguei para o lado Fui com o polegar Prendi Olha Está vendo galera? Olha o nó Feito aí Vamos pegar a última malha Indicador Polegar Fechou Pronto Fechamos a carreira Galera Muito importante Essa dica Que eu vou dar para você agora Nunca esqueça De fazer A crescência Final Agora é a hora Da crescência Esse vídeo Vai ser bem explicado Vai ser até um pouco Chato para você Que está assistindo Mas eu tenho certeza Que você vai aprender Olha galera Começou a fazer Está vendo? A diagonal Da rede Está vendo? O esquadro Já começou a formar A nossa querida rede Você vê que já tem Uma Duas malhas De cumprir Está vendo galera? Vamos passar um pouquinho Para trás de novo Galera Não fique chateado Se o vídeo Ficar Porventura Um pouco grande Mas eu quero Que você aprenda Galera Hoje Por causa Do desemprego Galera Hoje você está vendo O Brasil Passando por uma crise Muito grande Mas eu tenho certeza Que o Brasil Vai sair Desse Desse momento Ruim Que vai vir Dias melhores Beleza? E isso aqui Galera É uma forma De a pessoa Ganhar dinheiro Uma pessoa Que está desempregada Aí Hoje em dia São poucos Artesãos De rede No nosso Querido país A maioria Das redes De campo De futebol É feita em fábrica Uma rede Defeituosa Por final Correndo Malfeita Muitas das vezes O cara Compra uma rede Chega lá Fica um pouco Grande Fica maior Ou menor E está faltando Muita artesão Dessa área No nosso Querido mercado É uma ótima pedida Para você Sair aí Do desemprego E começar a ganhar Os seus trocados E outra coisa Não precisa também Você está desempregado Para você trabalhar Com isso Galera Nas horas vagas Às vezes Até no final de semana À noite Isso aqui é uma Boa terapia Mas até quem tem Que está passando Por gruta Depressão Ansiedade Isso aqui é uma Boa terapia Galera Para a pessoa É ocupar a mente Olha para você ver Uma Duas Três malhas Está vendo galera Como está ficando A nossa rede Essa aqui é a parte De cima Quando chegar aqui A um metro e meio Um metro e meio De comprimento O que eu vou fazer De vez De eu colocar Uma crescente No lado Eu vou matar Vou começar A diminuir malha Vamos começar Matando as malhas Como eu ensinei Nos outros vídeos Anteriores Só que esse vídeo Aqui vai ser bem Explicadinho galera Para você pegar mesmo Beleza galera Galera Espero que você tenha Gostado desse vídeo Deixe o teu like aí Eu não costumo pedir like Eu não costumo pedir Para as pessoas Se inscreverem No começo do vídeo Sempre eu penso Para as pessoas Se inscreverem Mas por que você faz isso Não Por que galera Eu quero formar Um bom conteúdo No nosso canal De pessoas Que De pessoas Que são inscritas Realmente Geralmente Quando a pessoa Se inscreve No nosso canal É porque realmente Gostou do vídeo Né Olá galera Do nosso lindo canal Galera Hoje nós estamos Com mais um tutorial Aqui Como fazer Redes de campo De futebol Beleza Essa aqui Já é a segunda Video aula Dessa série Beleza galera Ó galera Aqui eu já fiz Já Já fiz Já um plano Lateral Ó para vocês Verem Como está ficando Ó galera Aqui eu coloquei Um metro e meio Né Que é a lateral Da rede Quando é uma rede De campo de futebol Oficial Geralmente eu coloco Dois metros Que a medida Da lateral É dois metros Certinho De largura Por dois e quarenta Beleza galera Aí o que que eu faço A primeira que eu fiz Ela vai ser o que Ela vai servir De medida Ela vai servir De gabarito Para as próximas Que eu vou fazer Aqui eu coloquei Num gancho Aqui galera Deixa eu marcar A minha grafita Para se aproximar Um pouco Aqui Ó Aqui está As duas redes Ó Aqui já está pronta Aliás Aqui está A parte que está pronta Com a outra parte Que eu estou fazendo Ela vai servir De medida Ela vai servir O que? Vai servir de gabarito Eu coloquei As duas aqui galera Ó Ó para vocês verem Como está Deixa eu pegar aqui A ponta Daqui ó Oi galera Está faltando um pouquinho Para chegar Aqui é onde eu Limitei Um metro e meio Certo? Para chegar aqui Ainda falta Fazer mais uma carreira Então vamos lá Eu vou fazer um pouquinho Rápido O vídeo Para essa parte Do vídeo Não ficar muito longo Beleza? Na primeira vídeo aula Eu ensinei certinho Para vocês Como fazer Os nós Beleza? Pronto Aqui nós estamos Ainda na fase Galera De crescência Nos dois lados Da rede A rede aqui É uma rede Diferente Essa rede aqui É uma rede De malha De lado Em breve Também Eu vou estar Ensinando para vocês Como fazer Uma rede De malhas Em pé Rede de contenção Geralmente A gente faz De malhas Em pé Pronto Fiz a última Crescência Aqui Dessa carreira Está vendo Galera Agora eu vou O que eu vou Fazer agora Eu vou Tornar Vindo aqui Na rede Que está Servindo de gabarito Para nós Que tem as medidas Olha galera Está faltando Ainda um Para chegar Aqui Vou andar um pouco Rápido Para o vídeo Não ficar Um pouco Londo Vou andar um pouco Rápido Para o vídeo Não ficar Londo E voltando A repetir O primeiro Vídeo Que eu fiz Dessa vídeo Aula Aqui Eu fiz Bem devagar Para os amigos Pegar Direitinho Olha galera Você vê que a agulha Está esvaziando Só nesse pedaço Aqui Eu já usei 60 metros De corda Finalizei O que eu faço? A crescência Na última malha Como eu ensinei Na primeira vídeo Aula E por aí vai Você vê que ela Está formando Está vendo? Agora o que eu vou fazer Nós vamos aqui Com o nosso gabarito Que foi o primeiro pano Da rede Que nós fizemos Olha galera No mesmo tamanho Exato Do gabarito O que eu vou fazer agora? Você vê aqui galera Uma parte bem interessante Para você Que Está nos assistindo Eu cheguei aqui De vez De eu fazer Crescência Eu saí matando a malha Eu matei Essa primeira malha Matei Essa segunda malha Matei A terceira malha Assim sucessivamente Até chegar lá no final Você vê que no final Aqui galera Quando ela chegou Aqui do outro lado Aqui deu De lá Deu metro Dois metros E quarenta Aqui é a altura da rede É a altura da trave Certo Quando chegou De dois metros E quarenta Eu comecei A matar também Matei uma Duas Até De um lado Eu estou matando De um lado Eu já estava matando Com um metro e meio Desse lado Eu comecei a matar Com dois metros E quarenta Que é a altura da rede Até Eu Finalizei Você vê que eu cheguei Na última Aqui galera Na última Malha Aí se tornou A mesma quantidade De malha Do começo Que nós estávamos ensinando Agora eu vou ensinar A você Como fazer Para matar Essas malhas Está vendo Você lembra Da última crescência Que eu fiz Eu vou deixar Ela isolada Eu não vou usar Mais ela Ela vai servir Só Para marcação O que que eu faço Galera Eu deixo ela aqui Aí eu venho aqui Na primeira Na primeira malha Para me matar Eu chego aqui Prendo com o nosso Dedinho Indicador Galera E o que que eu faço Com a agulha Eu dou uma passada Só uma passadinha Só para formar Uma espécie de laço Está vendo Fez o laço Você tem que prender Com o dedo Para não acontecer O que aconteceu agora A gente prendeu aqui O laço Aí o que que você vem Você vem Dá uma passada Por baixo Volta por cima E depois você vai Faz um nó Aqui galera Apertei bem apertado Ou seja Está vendo A malha Eu matei a malha De vez De ir na crescência Deixei ela de lado Agora aqui Não é mais crescente Um metro e meio De largura Agora o que que eu faço Aqui Agora eu vou fazer As primeiras malhas Galera Olha para vocês Verem como é prático Está vendo E aí vai Beleza galera Vou dar uma pausa No vídeo E daqui a pouco A gente volta Pronto galera Toma de volta Beleza Uma parte Que eu esqueci De explicar No começo do vídeo Você tem que Queimar galera As pontas Por que que tem que queimar Porque ela vai Desfiando Até desfaz o nó Se você deixar Já queimei aqui A ponta Até me encher A agulha agora O que que eu vou fazer Eu vou vir aqui Aonde eu vou emendar E o que que eu vou fazer Aqui aonde eu cortei Deixei assim Mais ou menos Uns dois centímetros Galera Aí eu venho E queimo também Queimou Essa ponta Não vai mais desfiar E para emendar O que que eu faço Eu venho Coloco mais ou menos A ponta Do mesmo tamanho Da outra galera Agora eu venho Dedo no ligador De polegar E prendo O que que eu faço Agora Quando é emenda Galera Eu tenho que dar Dois nós Que aí o nó Não desfaz Porque vai tomar Tanta porrada Essa rede Se ela não tiver Bem amarradinha Ela vai acabar fogando Beleza galera Pronto galera Estamos finalizando Aqui Mais uma carreira Nossa querida rede De campo De futebol Campo amador Pronto Agora vamos aqui Para o nosso gabarito Deve mudar De lugar Galera Porque ela cresceu Muito Ó Olhando aqui No nosso querido gabarito Tá Do mesmo tamanho As duas pontas Tá vendo Dois metros e quarenta Aqui É a altura Da nossa querida rede Beleza Agora galera Vamos fazer O mesmo processo Nós já fizemos A largura Da nossa querida rede E agora Nós terminamos De fazer Comprimento Que é a altura O que que nós vamos fazer Aqui agora Aquele mesmo processo Então vamos matar Começar a diminuir As malhas Pegou Que eu ensinei Lá no Aproxima Aproxima Mais um pouco Esse negócio Pronto O que que eu fiz Agora Vou dar mais um nó Prendeu galera Aquele mesmo sistema Que ela vai descer Em meia reta Aqui vai formar O diagonal Da rede Ela vai descer No esquadro Aqui Tá vendo galera Então vamos lá Pronto galera Estamos de volta Galera Como agora Ficou o espaço Ficou um pouco longo Pra mim poder Tercer ela O que que eu vou fazer Eu vou colher Agora eu vou ensinar Pra vocês como colher Eu deixei aqui Mais ou menos Um espaço Mais ou menos Quase um meio metro Comprimento Aí o que que eu vou fazer Eu vou colher Olha galera Eu peguei aqui Na primeira malha E vou pegando Na sequência Tem que ser Tudo certinho Agora o que que eu faço Eu vou precisar De um pedaço De corda Vou usar isso aqui Beleza galera Agora o que que eu vou fazer Agora eu vou pegar E vou amarrar Aqui ó Deixar um pouco maior Pra não Pronto Agora eu vou tecer Vou botar no prego Pra ficar curtinho Vou tirar aqui Do outro prego Agora eu não preciso mais Do auxílio aqui Do nosso gabarito Que foi o primeiro pano Que nós fizemos Pronto galera Eies Do outro Tá bom? Tá bom? Pronto galera, tá vendo como tá diminuindo aqui a nossa rede? Como tá chegando no final, você vai matando as malhas até chegar no final. Pronto, chegando na última malha. E aí você continua matando as malhas. A última, o que você vai fazer? Você vai colocar a tabuleta, um nolo, dois nolos e já finalizando. Olha galera, tá vendo? Pegar o esqueiro aqui pra nós queimar, queimar. A última parte, a parte de desfiar. Pronto, está pronto aqui. Ó, como vocês podem ver aqui, foi o final onde eu terminei, ó. Onde eu finalizei. Olha aí pra vocês verem, ó. Tá vendo? Olha que beleza, ó. Um metro e meio. Por dois e... Por dois e quarenta. Olá galera. Hoje nós estamos com mais uma videoaula aqui no nosso canal aqui. Hoje eu vou estar ensinando pra vocês como montar as partes da rede de campo. Beleza? Aqui eu estou com duas partes. O fundo. A parte do fundo e a lateral. A lateral nós vamos começar com aquela parte de um metro e meio. Certo galera? Aqui nós vamos vir fechando aqui em treinão. E depois nós vamos emendar aqui até chegar no final aqui, que é a altura da nossa rede. Beleza? O que nós vamos fazer agora? Vou dar um nózinho aqui só pra dar uma seguradinha aqui galera, pra nós não perder o lado. E já assinei a grafita pra aproximar a mão um pouco aqui. Beleza galera? Aí o que eu fiz aqui? Eu uni os dois começo. Eu passei a guia por dentro dos dois começo. Agora eu vou dar um nó aqui bem de sequinho aqui pra não soltar. Eu seguro aqui ó galera, ó. E dou duas voltas no mesmo nó. Tá vendo? Ela forma tipo um laço ó. Ali tá bem fechado. O que que eu vou fazer agora? Eu vou dar alguns nó aqui ó. Mais um nó de um lado. E o nó do outro. Pronto. E agora nós vamos continuar aqui. Vamos fazer a nossa entrega. Aqui eu vou unir ó. A primeira parte. E vou dar um nó por dentro. O começo é bom você dar um reforço bem legal. Que é pra quando esticar lá ela não folgar. Beleza? É bom importante você sempre estar ligado ó. Aonde é que você tem que amarrar. E por aí vai ó. Sim. O vídeo aula é uma aula bem interessante. Que é a aula de fazer fechamento. Na lateral da rede. Lembrando que essa aqui é uma rede. De campo amador. Não é medidas oficiais. Uma rede. De 2,40. Por 6,80. De comprimento. Tá vendo galera? Como é fácil ó. Você tem que unir. Bem unidinho as partes. E procurar não errar galera. Aqui ó. Olha o lugar que eu estou emendando aí. Pra vocês verem como fica ó. Aqui é a parte que. A parte que eu emendei ó. Unindo certinho as malhas. Olha pra vocês verem. As duas partes ó. Mesma direção. E estou unindo em cima. Tá vendo galera? Tá vendo galera? Segura aí. Vai ó. Chegamos aqui galera. Na marcação ó. Naquela marcaçãozinha que eu mostrei no começo. De um metro e meio. Que é a lateral da nossa rede. Aí o que que eu faço? Agora eu vou dar um nó. Uns 3 a 4 nó. Aqui do outro lado ó. Na parte de baixo aqui ó. Pra ficar bem. Firme. A nossa querida rede. Beleza? Agora aqui. Nós terminamos a largura. E agora nós vamos fazer. O comprimento. Que é a altura da rede. E aqui a gente continua. Nossa entraia. Prestando bem atenção. Pra não pegar. As malhas erradas. Com a mesma corda viu. Galera. Algumas pessoas estão me perguntando aí. Aonde eu compro essa corda. Essa corda aqui. Eu compro numa casa de pesca. Essa corda aqui. É a corda que o pessoal usa. Pra poder colocar em chumbada de tarrafa. Que é o cordão trançado. Polipropileno. Essa corda. Ela vem pra mim por encomenda. Geralmente eu compro ela. Em grande quantidade. Eu compro ela mais ou menos aí. De 10 a 20 a 30 quilos de corda. Cada rolo daquele de corda ali. É um quilo galera. E cada rolo de corda. Dá aproximadamente aí uns. Uns 8 a 9 metros. Uns 8 a 9 metros de rede. Metros quadrados. De rede. Aí vocês veem que ela tá indo aqui do mesmo jeito. Ó galera. Entranho. A emenda né. No meio. Pronto galera. Voltamos. Você vê que eu já tô finalizando aqui. Já o. O nosso entranho. Voltando a falar galera da linha aí. Teve um amigo aí que pediu. Perguntou pra mim se eu indicava. Algum vendedor aí do Mercado Livre. Galera. Eu não indico não. Porque. Eu sei que lá vende. Mas eu nunca comprei pelo Mercado Livre. É. Não tem nenhum vendedor assim. Que eu possa. Indicar pra vocês. Mas. Aí fica. O critério de cada um. Certo. Eu sei que vende lá. Mas se você for em uma loja de material. De material de construção. E fazer igual eu faço. Eu encomendo. Aí demora. Geralmente cada. Cada loja tem um fornecedor desse material aqui. Direto da fábrica. Aí você pode me perguntar. Qual é a marca que eu uso. Galera. Sem polipropilência. Você pode usar qualquer marca. É certo que tem umas marcas. Que é melhor do que outras. Essa aqui. É o material. É. Da Grilon. Grilon. É um ótimo material de pesca. Esse material aqui galera. Ele é bem resistente ao sol. Ele dura bem mais do que o. Do que o. O cordão de nalho. Beleza. Ó galera. Já finalizamos aqui ó. Já chegamos aqui até o final ó. Certo. Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Aonde foi que a gente começamos. Aqui é a parte de cima. Da rede. Deixa eu pôr aqui no pré. Que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui. É o diagonal. Aqui é onde eu tô com a mão. Certo galera. Essa aqui. A lateral. Beleza. Aqui a lateral. E aqui é o fundo ó. O fundo da rede. Galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham aprendido. Como fazer. Fechamento. Eu vou fechar agora o outro lado. Mas não tem necessidade de eu estar filmando pra vocês. Que eu já mostrei aqui nesse primeiro vídeo. Certo. Galera. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto